A CIDADE NO BRASIL 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 A OUTRA DUPLE DA ONDE? BALNEÁRIO? 3-0 3-0 Ai, não estou contando Existe um interesse maior 3-0 4-0 4-0 4-0 4-0 5-0 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 6-0 6-0 7-0 5-0 6-0 5-0 6-0 6-0 6-0 7-0 7-0 7-0 6-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 8-0 7-0 7-0 8-0 7-0 7-0 8-0 9-0 10-0 10-0 10-0 8-0 7-0 8-0 9-0 10-0 9-0 10-0 11-0 12-0 12-0 É isso aí, que a pizza fica por conta de Toninho e Tiago Final da Feminina A Feminina A, guarda pra quadra Leão O que é isso? 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 O que é isso?